Olá, seja bem-vindo ao canal Keila Leão. Nós estamos apresentando mais um episódio da série Como Vencer a Crise. E o episódio de hoje fala sobre o uso de piercing e tatuagens. Você precisa ter muito cuidado ao inventar de usar piercing e tatuagens. Porque segundo Ingrid Paixão, ela escreveu no site empregos.com o seguinte Muitas das empresas acreditam que um funcionário tatuado passa uma impressão agressiva e até desleixada E optam por não recrutar profissionais com esse perfil. Mesmo preenchendo os pré-requisitos a uma vaga, o candidato pode ser eliminado do processo seletivo Por causa do uso de piercing ou tatuagens. Nem vale a pena discutir aqui se é legal ou não esta questão. Pois de nada adianta recorrer à justiça, como foi o caso de candidatos aprovados em concurso público Para vagas do Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar de São Paulo no ano de 2015. Eles não puderam assumir seus cargos por causa das tatuagens. Apesar de o assunto ter ido parar no Supremo Tribunal Federal Os candidatos não atingiram o seu objetivo, que era o de conseguir um emprego Evite correr o risco de não conseguir um emprego por causa do uso de piercing e tatuagens. Seja discreto. A não ser que você vá se candidatar a uma vaga numa loja de tatuagens Ou prefira trabalhar em casa O conselho que nós damos para vocês é que manere quando o assunto for tatuagem e piercing. Então gostou do vídeo? Conhece alguém que precisa dessa dica? Não perca a oportunidade. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí o seu like e venha fazer parte da grande família que é o canal Keila Léo. Um beijo no coração e até a próxima.